A teoria contingencial enfatiza que a empresa deve adaptar-se ao ambiente para ser bem-sucedida. Nesse sentido, o Senai se mostra pioneiro, pois criou um projeto visionário chamado Novo Ensino Médio, destinado a adaptar a empresa às necessidades de ensino remoto, inserindo os alunos modelo EAD para formá-los tanto no ensino médio como no técnico, acelerando sua entrada no mercado de trabalho e disponibilizando mão de obra especializada para as indústrias. A teoria estruturalista acredita no conceito de homem organizacional, ou seja, o homem que atua em diversas organizações ao mesmo tempo. Nesse sentido, o Senai também adere a este conceito, pois atua tanto como instituição de ensino quanto solucionadora de problemas e demandas de milhares de empresas parceiras, desempenhando vários papéis entre a sua parte industrial e a sua parte educacional. A indústria 4.0, ou seja, a quarta regulação industrial, é uma expressão que integra algumas tecnologias para automação e troca de dados e utiliza conceitos de sistemas saber físicos e computação em nuvem. O aparecimento de novas profissões, principalmente aquelas ligadas aos avanços tecnológicos, está transformando o mercado de trabalho. Estes novos profissionais serão capacitados a partir de um novo perfil exigido pela indústria. E o Senai, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, possui a experiência e o aporte técnico para mais esse desafio.